Finalmente descobrimos os poderes da entidade Deus Ele pode interferir de uma dimensão superior onde ignora distância, energia e tamanho E com isso, o alcance desse potencial recebe novos tons Quando você percebe que Deus pode controlar não só aqueles que aceitam o seu poder Mas também o enredo de One Punch Man Uma das teorias mais insanas da série pode acabar sendo confirmada Que God, Deus, está literalmente acima até mesmo daquele que escreve a própria história Quer saber mais sobre o poder que quebra os limites da própria ficção? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Espero que vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo um vídeo muito legal Uma teoria de One Punch Man que eu simplesmente amo E que atualmente está muito em alta lá no Japão Porque parece, parece que pode acabar se confirmando Sim, de que God, a entidade Deus, pode manipular o enredo de One Punch Man Os redesenhos feitos pelo autor não são um mero acaso Eles têm um significado maior Assiste até o final desse vídeo porque vai explodir a sua mente Se você é novo no canal, vai na maciota Se você chegar careca até o final do vídeo, peço pra você escrever Se você já é carecão igual o Saitama cabeça de ovo Dispara o dedão no like aí pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o real poder da entidade Deus Então vamos lá meus amigos, recentemente tivemos um redesenho dos capítulos atuais do mangá de One Punch Man E se você não sabe o que são os redesenhos que acontecem nessa série Eu vou deixar um vídeo pra você aqui no card Pra que você entenda um pouquinho mais Só que basicamente, explicando novamente Yusuke Murata, por diversas vezes, remove alguns capítulos já feitos porque ele não gostou E então redesenha, mudando a direção da história Porém a parte misteriosa é que todos os redesenhos que ele faz São geralmente pra deixar os inimigos mais absurdamente poderosos O último exemplo que aconteceu foi com Void O líder da Vila Ninja Que na webcomic, olha só Ele é derrotado fora da tela pelo Saitama Ele nem aparece direito Na primeira versão do mangá Ele recebeu danos de Flash Flash e Sonic Ou seja, não era tão forte assim Porém, Murata decidiu refazer esses desenhos E colocou Void no final da luta de Saitama e Garou Cósmico Onde o Ninja roubou toda a energia cósmica fornecida por Deus a Garou E se tornou uma ameaça maior que o próprio caçador de heróis Chegando ao ponto agora de conseguir fazer cortes dimensionais Que atingem o mundo humano Mesmo ele estando em outra dimensão E mais ainda, meus amigos Nesses redesenhos, Yusuke Murata nos revela um dos poderes da entidade God Ele diz que Deus pode interferir de uma dimensão superior Onde ele ignora distância, energia e tamanho E então, uma antiga teoria voltou a ferver A bombar, principalmente entre os fãs japoneses A de que Deus está manipulando a linha do tempo E causando esses retcons, esses redesenhos em Mampantman O que faria a série do mangá se tornar possivelmente Uma das maiores obras de metaficção já feitas Metaficção, de forma simples São histórias, romances Que experimentam, às vezes zombam Das convenções da própria ficção Ou seja, teríamos aqui um personagem do mangá No caso, Kodi Quebrando a quarta parede E usando seus poderes dessa dimensão superior Para obrigar Murata a refazer os desenhos E deixar os vilões mais fortes E pra ser sincero, tem boas evidências E eu adoro se for pra esse caminho Tudo isso começou no capítulo 164 original Tivemos a luta entre Saitama e Garou Monstrificado E duas coisas devem ser lembradas aqui Primeiro O soco do Garou Criou uma distorção no espaço-tempo Fragilizando o selo que prendia Deus E é onde Blast decide intervir Só que ao final Temos o Saitama vencendo o Garou por palavras E temos essa cena da mesa em questão Que daria um final bem cafona Para a luta do Garou Esse era o seu fim E sua última transformação Porém, meus amigos O próximo capítulo a ser lançado Depois desse aqui Foi o 164 versão 2 Tivemos um redesenho desse capítulo Logo na sequência Onde tudo foi alterado Em relação ao final que vimos E é aqui que o Garou recebe os poderes de Deus E surge então como Garou Cosme E aqui começa a ficar estranhas coisas Porque se você olhar atentamente Para a cena do final do capítulo 164 Original Que termina com Saitama e Garou Sentados na mesa Tendo uma discussão amigável Deus que está associado à lua Está assistindo essa cena Temos então na sequência O redesenho E é importante destacar Que galera Que esse redesenho aqui Foi o mais rápido já feito da série Todos os outros Sempre levam alguns meses Para vir acontecer Já esse aqui Aconteceu em um intervalo De dois ou três dias Depois do lançamento do original Nunca tivemos nada parecido E pra mim A dica mais preciosa De se realmente ser um poder de Deus Surge no capítulo 163,5 Que é um extra lançado Esse capítulo ele antecede A mudança brusca da história de Garou Em favor de God Só que temos essa cena aqui Olha só O olho de Deus A lua Olhando para onde? Para a mesa de Murata E em sua mesa está a arte conceitual De Garou No modo terror cósmico Aqui meus amigos É Deus literalmente Interferindo De uma dimensão superior Onde ignora Distância Energia E tamanho Para modificar a história E se você está se perguntando Então por que Deus Não usa a viagem do tempo Com mais frequência Para mudar tudo ao seu favor Porque ele ainda não pode Se ele pudesse Voltar no tempo Casualmente Interferir Em todos os eventos Provavelmente Faria isto Toda vez Que uma das suas criações Viessem a falhar Só que a viagem no tempo Para God Só é possível Porque o Garou Bate o Saitama Na terra Fazendo com que ele Crie uma distorção espacial E com isso Um buraco no selo dimensional Que prende a entidade É possível Que esse ataque do Garou Tenha enfraquecido Momentaneamente O selo de God O suficiente Para que ele pudesse Usar mais Do seu poder total Permitindo então Que ele viajasse no tempo E fortalecesse mais O Garou Ou seja Criasse um efeito Borboleta Para que o cósmico Nascesse E é por isso Que nesses redesenhos Novos De Void O líder da Vila Ninja Acontece basicamente No final da luta De Garou cósmico Porque o selo Estava enfraquecido Inclusive o Saitama Quando usa o seu soco Zero em Garou Voltando no tempo Temos escrito De forma bem gigante Aqui Inversão da causalidade Causalidade Meus amigos É o mais próximo Do controle de destino Que existe É a causa E efeito E Deus Tem o poder De controlar Essa causalidade E esse poder É absolutamente Supremo Porque Deus Agora parece que Quebra os limites Da própria ficção Ao influenciar Os redesenhos Feitos Por Yusuke Murata Essa meta ficção Torna as coisas Muito legais E não a toa One Punch Man É uma das melhores Séries Um dos melhores Mangás Já feitos Vale destacar também Algo incrível Aqui meus amigos Quando o Garou Leva o socão E antes de aceitar Os poderes divinos Temos os pés De Deus Andando em sua direção Nos novos redesenhos E qual é a sacada Brilhante De Yusuke Murata Ao colocar essa cena No redesenho Nós Os leitores Vimos os pés De Deus Mas as pessoas Do mundo de Saitama Não Ninguém mais viu Somente nuvens Tempestuosas Portanto Com toda certeza Tem uma razão a mais Para vermos Os pés De Deus Que pode estar ligado A essa meta ficção Onde God interfere Até na nossa realidade E assim Apesar de Garou Ser o mais emblemático Na questão de redesenhos Se você pegar Os outros redesenhos Feitos no arco Da associação Dos monstros Vai notar Que grande parte Deles São todos Benéficos Para os planos De God Peguem o redesenho Do homem fênix Que foi o principal motivo Pelo qual O imperador Criança Deixou a associação De heróis Temos um membro Temos um membro Da classe S Saindo É uma coisa Muito importante Quando você Considera O quão incomum E especiais Esses rank S São os heróis Existem apenas Dois heróis Fora dessa classe Que poderiam Juntar-se Por qualidade Sendo estes Saitama E certamente O Máscara Doce Nesse momento Da trama O redesenho Do esquadrão privado Também levou Ao surgimento Da água natural Maligna Que se transformou Na sua versão Suprema O oceano natural Maligno Que sem dúvidas Nenhuma Estava Ou está ainda Entre as maiores Ameaças Que já vimos A todos os heróis Não só isso O redesenho Da batalha De Orochi Não foi só O que o levou A uma forma Absurda No final do arco Só que também É o que introduziu E confirmou Que Orochi Era um sacrifício No altar Da entidade deus E lembra O que acontece Depois disso Orochi E Psykos Se fundem E obtém O poder divino Para se livrar De Tatsumaki Que era O desejo De deus Naquele momento Tudo porque A morte De Tatsumaki Forçaria Blast A se mover O redesenho De Garou Também fez Ele quase Vencer A luta Porque olha só Galera Se o Saitama Não tivesse Retrocedido No tempo Com seu soco Zero Todos estariam mortos Graças a radiação Cósmica Emitida Por Garou Mesmo se Saitama Vencesse Seria inútil Porque todas as pessoas Do mundo Já haviam morrido Com a exceção De Blast E sua equipe Então Cada vez que ocorre Um redesenho Deus sempre se encontra Em uma posição Significativamente Mais Vantajosa Do que antes E agora Temos Void Esse ninja Que está indo Para o mesmo caminho É Deus Puxando as cordas Da história Para fazer as coisas Acontecerem Do jeito dele Seu poder É basicamente A manipulação Do enredo Em certos Níveis De influência Considerando Que eu já li Muitos mangás Eu sei que vocês Também E eu nunca vi Nada Com o One Punch Man Na questão Da quantidade De redesenhos Eu vou ser sincero Eu absolutamente Amo essa teoria Porque casa Com a maluquice Do mundo Do One Punch Man O conceito De redesenhos E a maneira Como eles são feitos Me parecem Até estranhos Então é óbvio Que o One E Murata Já tem a história Planejada Em grande parte Você ter o capítulo 164 Lançado E imediatamente Sendo redesenhado Tem que ser De propósito E a lua Que representa Deus Zelando por tudo E por todos Sendo colocado Bem em evidência Muito claramente Antes desse redesenho E também Acima da mesa De Murata É uma dica preciosa Eu adoraria Ver Deus No final da história Dar um soco Em Saitama Através dos redesenhos De capítulos E atacá-lo Com as múltiplas versões Paralelas De si mesmo Como da webcomic Do anime Um soco Que tramita Pela metaficção E se isso for verdade Eu nunca mais Duvidaria De Yusuke Murata Sobre nada Em questão de história Eu acho Brilhante A forma como ele faz isso Claro Existe um grande problema Aí nesse conceito Da metaficção Ela só funcionaria Seria se todos os capítulos Antigos e redesenhados Fossem incluídos Nos volumes reais Que são vendidos Ali nas banquinhas Porque o fã casual Que compra seu volume Ali a cada 15 dias Não saberia da existência disso Os originais Antes dos redesenhos Hoje Só são visíveis Na internet E somente os capítulos Que acabam redesenhados Vão para os volumes Impressos E são 100% canônicos Porém Quem garante Que a versão original E redesenhada Não estar incluída No volume físico Também não tem um significado Maior Pode ser também Um significado De que Deus Está tendo sucesso Nos seus planos Já que A realidade do nosso mundo Apenas existe Em um cronograma Favorável a ele E os redesenhos Estão persistindo Aí pela internet Assim Como a linha do tempo Proibida Onde a terra É destruída Talvez Quando o Saitama Derrotar a entidade Todas as dimensões Passem a existir Ou seja Eles lançam Versões reimpressas De todos os volumes Tendo os redesenhos Claro Sendo lançada Numa versão Luxuosa Da série E no fim Talvez Deus Seja o próprio autor E por isso É tão poderoso No mundo que ele criou Ele também cria Esses vilões E é por isso Que teremos Uma metaficção Absurda De Saitama Quebrando a quarta parede Para confrontar Ninguém mais Ninguém menos Que o seu próprio criador Eu vou ser sincero galera Essa coisa de metaficção Eu torço um pouco o nariz Dependendo da forma Como se trabalha Só que aqui O Unpunch Funciona tão bem Por conta dos redesenhos É aquela coisa Que é inserida E você nem percebe E você começa a juntar Os pontos Faz muito sentido Combina aí Com toda a temática De One Punch De ser uma zombaria De diversas histórias E o Saitama Por não ter limites Imaginem só Ele quebrando O limite Da ficção Seria absurdo Ele seria realmente O personagem Já é o personagem Mais absurdo E forte Que existe Quebrar os limites Da ficção Eu simplesmente amo Acho que combina Bastante com a temática De One Punch E você E você Acha que Deus está realmente Manipulando o Burata Para fazer esses redesenhos Vai caminhar Para esse lado Da metaficção Gostou do vídeo? Deixa o like Se tiver alguma teoria Deixa aqui nos comentários Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui Seus carecos